Eu estou aqui nesse Tira a Dúvida de quinta-feira para mexer com o tico e o teco, a franga na tua cabeça, prima Lamisgoia. Pelo seguinte, você já reparou que a gente nunca tem certeza de nada nessa vida? Ah, isso aqui é certeza. Quantas vezes você já deu com a cabeça na parede, com os burros na água, que nem a gente fala, achando que aquilo era certeza? Quantas vezes você já contou com o ovo no fiofó da galinha? Várias. Tinha coisa que eu tinha dado, o líquido e certa, ação na justiça. Líquido e certa. Não, certeza que eu vou ganhar isso aqui. Gente, tem todas as provas aí. Aí vem o juiz com aquela cabeça dele. Naquele dia ele não estava muito bom. Não deu. Tipo, como não? Oi? Então, certeza, certeza na vida a gente nunca tem. Ah, eu tenho certeza que ele é a pessoa certa para mim. Quantas vezes você já teve certeza disso? Eu pelo menos uma meia dúzia de vezes. Não, é ele. É ele a pessoa. The one. O escolhido, o predestinado. Nossa, gente, tomei no cu. Meu Jesus. Nossa. Como eu me lasquei. Estou aqui só tentando lembrar as coisas. Achava que a pessoa era um doce de candura. Que a pessoa tinha todas as qualidades. Ele não tinha defeitos, Fernanda. Ele era um príncipe. Aí, quando vocês usam essa expressão, ele era um príncipe, ele era perfeito. A gente tinha os mesmos gostos. Eu até encosto aqui na minha poltrona. Porque eu já sei o desfecho. Vocês começam a falar, eu deixo vocês falarem. Mas aí eu vou só escutando, eu fecho os olhos, me concentro em outras coisas. Faço atenção flutuante, que é importante no meu trabalho. E vou captando aquilo que está por trás daquilo que vocês estão falando. E eu já sei como acaba. Aí, no final, vocês falam assim para mim, Fernanda, você é médium. Não, eu não sou médium. É experiência mesmo. É estudo mesmo. Não tem mediunidade. Vocês não me botam com isso. Não, pare e pensa na tua vida. Gente, a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem, até o momento, é que uma hora a gente vai morrer. Todo mundo vai chegar no seu dia, né? É uma coisa líquida e certa. A gente não tem medo disso, porque é uma coisa inevitável. Que vai acontecer mesmo. A não ser que descubra alguma coisa e consiga retardar isso. Envelhecer também. Todo mundo vai envelhecer. Se elas vão envelhecer, obviamente, com o passar do tempo, com o advento do antibiótico, todos esses medicamentos que a gente tem, tratamento, a gente consegue viver cada vez mais, óbvio, e cada vez melhor, com uma qualidade de vida melhor, né? E com uma aparência melhor também, ótimo, maravilhoso. Mas a gente também sabe que a gente vai envelhecer. Essas são as certezas que a gente tem. O resto, certeza, certeza, a gente não tem. Por isso mesmo que eu vou sempre por aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu estou sentindo, eu tomo como certo. Não, pode todo mundo vir falar que não, que você está errada, que você está exagerando, que esse não é o caminho, esse não é o melhor, esse não. Agora, eu vou por aquilo que eu estou sentindo. Eu não vou por aquilo que você está achando. Eu vou por mim. Mas para eu chegar nesse estágio, gente, assim, ó, penei, trabalhei aqui dentro de mim, me entendi, sabe? Fiz burrada, tudo isso para entender como é que a coisa funcionava. E todas as vezes que eu vou contra esses meus sensos, contra aquilo que eu estou sentindo, todas as vezes, sem exceção, eu me ferro. E aí eu penso, eu sabia a resposta, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Mas eu fui pela cabeça, eu fui pelo acho, eu fui por aquilo que era mais certinho, que era moral, que era o certo. Moral para quem? Para a sociedade que está falando que aquilo é certo e aquilo é errado? Eu vou para aquilo que eu acho aqui dentro de mim que é certo e que é o errado. Não tem erro. Então, a certeza, a certeza, a certeza é pela minha bússola aqui, que é o que eu ensino vocês aqui nesse canal o tempo inteiro. Eu quero ver vocês independentes, sem que vocês tenham que perguntar para alguém, mas o que você acha, hein? Você acha mesmo que eu tenho que fazer isso? Você acha mesmo que eu tenho que responder isso? Você acha mesmo que eu tenho que sumir? Você acha mesmo? Não, eu quero que você ache, que você sinta, que você tome as suas próprias decisões. Essa é a certeza que você tem. Um beijo.